É como se eu fosse... Pai em tocha Pelo amor de Deus, Vonk Vonk, acorda Tão vendo que o Vonk dormiu Porra! Porra foi essa? O Vonk virou O Vonk virou Vonk, pelo amor de Deus Vonk Pelo amor de Deus Gente, gente Vonk, Vonk Vonk Ai, miséria Eita porra, gente Gente, eu tô ficando bem quase Gente, gente Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Gente, alguém tem o número da mãe dele? Fala, amor de Deus Ele deve Me diga então, diga então Como fiquei assim Será outro dia Presa dentro de mim Dinho Vão trollar eles Vão trollar eles Veja que eu tô dormindo Tá bom, tá bom, tá bom Saudades de casa Saudades de casa Filho da mãe 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 É, dormiu, dormiu. Dormiu pra caramba. Cadê todo mundo? Eles não vão vir, não. Tá entrando ainda. Sai, amor, filho da mãe. Melhor ainda. Fica longe de mim. Parece que ele tá parecendo um aleijado deitado com a espada de um amigo. Ninguém se aproxima de mim. Na moral, deixa eu abrir lá o mapa de furry. Entra nesse mapa aqui. Mas ele não sabe qual é o mapa não, pô. Olha aqui, meu amigo. Papai. Eu cresci, papai. Vem contigo. O porrê tá mandando invite, você tá. O porrê tá vindo, o porrê tá vindo. O porrê tá vindo, o porrê tá vindo. Tem um que ele solta fogo, Aldi. Demorou pra porra. Ah, eu queria muito esse avatar, cara. Usar menos que tem como clonar. É, pior que isso aí eu pei na conta dele. Hum, hum. O porrê tá dormindo. Irmão! Irmão! Ele tá deitado, não. Tá dormindo aí, faz tempo. Faz tempo? Ele tá dormindo? Eu dei pela hora lá que a gente falou antes. Irmão! Ele tá dormindo. Três meses juntando esses Avatar de Furry. É o pericotinho adulto. O que é isso? Convulsão. Olha lá, Convulsão. Esse é do Darkstalker. É dela, pô. Feliz. É do Darkstalker. Não sei. Três é da mulher. Três é da mulher. Não, não. Mas fala pra mim, o dois. Olha ele arrancando aí. O cara dormiu. Aí, às vezes, eu tô entrando. Pelo velho da corte, Vonk e acorde. Essa é minha magia negra, que quem não acorda vai chupar minha jeba. Acorde, herói. Acorde, herói. Acorde. Senão, vou fazer coisas safadas com seu corpo. Vou fazer coisas muito safadas. Como tocar no pericotinho. Droga. Peraí, tive uma ideia. Tive uma ideia. Oi, Leite. E aí, Zé? Me dá um beijinho. Me dá um beijinho. Tira, que ele tá dormindo aí. Eu não acredito. Tá com o seu olho aqui. Tira uma print. Tira. Tira. Que gostoso. Que gostoso. Tá dormindo? Olha o herói. Um beijo, herói. Fala, galerinha. Tão aqui, ó. Vendo o Vunk 2000. Alvizadores. Ele tá dormindo. Ele não acredito que tá dormindo. Não acredito que tá dormindo ainda. Mano, eu venho. Vou mostrar ele. Franco. 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 Franco, pelo amor de Deus. Franco, olha aqui, ó. Olha aqui minha saia como que tava bonita. Vai aqui na cuequinha. Tô usando uma cuequinha vermelha linda de bonita. Franco. Ah, não. Eu preciso de ajuda. Quem me ajudará? Aí, caralho, o que foi isso? Fonk. Tira um tiro. Caralho. Ô, porra, eu tô montando esse interesse. Cento, 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 cento. Tem que ir com devagar. Cento, 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 cento. Tem que ir com devagar. Porra, que vão que eu vou pegar o teu bigulo. Aproveitar que tu tá off aqui. É só a última chance de acordar, herói. Se não terá outra oportunidade. Alguém tem... Ô, Vank, pelo amor de Deus, Vank. Você vai usar só isso a vez. Ainda posso me mandar. Vank. Tá dando um doce lá na frente. Fala, meu gaúto. Fala. Puta merda. Puta merda, meu gaúto. Papai. Papai. Eu cresci, papai. Vank. Vank, nós precisamos da sua ajuda, Vank. Estão distribuindo as albenhas. Que porra é essa? Volta pra mim, papai. É o pericotinho. É o pericotinho. Vank, teu filho daqui quer a tua ajuda. Vank, pelo amor de Deus. Eu cresci, papai. Pelo visto, ele tem um emprego bom. Olha a roupa dele. Pai, eu virei advogado, papai. Advogado, Paloma? Vank, teu filho quer a tua ajuda. Vank, teu filho precisa de ajuda, Vank. Pelo amor de Deus. Meu filho virou quem, Pompíro? Para fazer coisa, para fazer coisa. Vai, toma. Toma. Força. Respiração boca a boca. Respiração boca a boca. Papai. Pompí. Pelo amor de Deus, ele morreu. Eu sou um endorso, eu tô filha. Papai, eu tô morto. Acorda, filha da puta. Acorda. Ah, ah, ah. Eu tô dando... Terminei antes de terminar. Você tá tomando alguma coisa? Tá fazendo dieta? Tô tomando batata doce. Diz que faz... Tá tomando? Essa perninha tá muito sensual. Tá igual a minha. Coincidência. Quase que a gente tá tomando a mesma coisa. Eu fui lá na padaria do seu Joco. O seu Joco me recomendou pra tomar um... É, um bagulho lá, era... Diz o nome. Se tu vier aqui, acerta bem mais forte do que você. Ah, é? Então, olha isso. Oi. Vê se tu consegue enxergar essa aveia aqui, ó. Essa aveia aqui, ó. Se tu reparar, o braço inteiro é só ela. Essa aqui se chama aveia... Uma aveia descendente. E a gente ficou preso lá. E chamar... Ah, essa aqui se chama piruleta carnívora. Não tem nem que... Não tem nem que... O louco, esse daí é boba. Que porra? Vez o meu netinho, veio... Vez assim... Fala o netinho. O outro deu mó... O outro deu mó roncador que eu não consegui nem prestar no teu falo neto, ali. Eu vou aqui, pela amor de Deus. Ô, Zezão. Oi. Meu braço parou de funcionar. Tá mexendo pra você? Tá mexendo um pouquinho, só a mãozinha. Eu tô muito doido. Ah, e tu fala bem coladinho, né? Pra não mexer. Ah, é como se eu for... Pelo amor de Deus, Valky. Valky, acorda. A gente tá vendo que o Valky dormiu. Pô. Vem, Valky. Gente, 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 gente... Ah, Valky, 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 Valky... Ai, miséria, ai, miséria... Eita, porra, viu? Eu tô fazendo convulsão. Gente, eu tô ficando meu paro, gente. Gente, gente... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente, alguém tem o número da mãe dele, pelo amor de Deus? Ele deve ter virado. Ele deve ter virado na cama com os controles e tudo. Foda-se. Gente, cês tão rindo, mas se for verdade... Ô, Dinho, desde que horas que eu saio? Gente, se for verdade, gente, gente, gente... Isso que eu chamei de mapa. O Frenon, o Frenon tá jogando na PECS, eu acho. Grita o Frenon aí, grita o Frenon aí, liga pra ele. Valky, Valky. Gente, o moleque acabou e tem um ataque cardíaco aqui, pelo amor de Deus. Liga pra ele aí. Valky, Valky, Valky. Eu não sei se é verdade ou se tem mentiras. Se tiver brincando, por favor, não faça isso comigo, Valky. Eu que tô ficando nervoso. Se ele morrer, tu vai ficar com o peso na consciência. Eu vou botar no YouTube ainda, tu zoando a cara dele morto. Valky, Valky. Valky. Posso ficar com o teu bonequinho? Posso ficar com o teu bonequinho? Me manda o full track. Me manda o full track. Por favor. Me dá pra conta do Apex. Alguém liga pra ele, pra casa dele, pelo amor de Deus. Ele tá levantando, ele tá levantando. Ele tá levantando, vem. Venha, Valky. Venha, Valky. Valky, não vá pra luz, Valky. Não vá pra luz. Que porra é isso? E aí, galera, beleza? Que porra é isso? O Flavio e Valky. Que porra é isso? Tá? Ó, Valky. Eu não duvido, eu não duvido que tu ia dormindo mesmo, tu dorme toda hora, velho. Longe de mim dormir toda hora. Ai, mano, eu passei mal, velho. As vezes o porre eu fazia os negócios e eu não aguentava, eu precisava me botar pra ver. Como é, tu sabia, primo? Tu sabia? Não sabia, primo, eu fui baitano, senão eu não tinha pedido full trek. Isso aí é tudo lazarinho, isso aí é tudo lazarinho, ó. Tudo lindo na nossa casa. Ainda bem que eu soquei ele. Cara, entrando. Toma. Se eu começasse a chorar aqui, o que que tu ia fazer? Se eu começasse a chorar e desesperar aqui, ligasse pra polícia, ligasse pra ambulância. Não ia acontecer nada, porque eu moro do outro lado, do outro lado. Meu amigo aqui tá do Japão, ele tá aparecendo. Eu realmente achei que o Valky tava dormindo. Pior que no começo eu pensei mais. Ele tava dormindo. Não, não, eu pensei até o final, cara, que eu tava dormindo mesmo. Ele pônei de um ataque clínico aqui? Não, é que aí ele rolou, né? O porre tá decepcionado, velho. Tudo que ele fez, é que tudo que ele fez eu tava vendo, tá ligado? Ele fica pensando agora. Tudo que ele tava fazendo eu tava lá olhando. Ele tomou 80 beijos do infetinho. Ele tomou 80 beijos do infetinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho